Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu quero falar de mudanças que tiveram ontem no jogo, né, ontem terça-feira não teve atualização massiva como já tinha avisado, né, possivelmente vai ser só na semana que vem, né, no término do evento de verão, dia 18 mas enfim, né, tiveram sim algumas mudanças na gameplay, né, uma delas foi o lançamento do Adrenacura esse item já tinha sido vazado, é bem parecido com o Curacura, só que te dá o efeito ali de adrenalina, tá ligado? A versão rara você pode encontrar em qualquer lugar basicamente, no chão, baús, caixas térmicas, baús holográficos reivindicando um ponto de captura e nos drones. E a variante exótica do item você somente encontra nos baús holográficos exóticos e nas lhamas, tá? Então, se você já usou esse item, comenta se você curtiu ou não e pelo jeito ele chegou pra ficar, tá, rapaziada? Porque quando o item foi vazado, eu pensei que ele poderia ser um item com relação ao verão, né, ficar no jogo somente durante o evento de verão, mas como ele foi lançado ontem, tipo, no meio do evento, eu acho que não tem nada a ver e não foi nem só por isso, né, porque a Games também removeu outro item de cura, que é o canhão Gloop Gloop ele foi colocado no cofre, você não consegue mais encontrar em lhamas e também nos baús holográficos exóticos basicamente o item foi removido e como ele saiu do jogo, né, e chegou o novo Adrenacura acho que sim, o Adrenacura veio pra ficar, né, quando terminar o evento de verão e vai continuar no jogo, né e tende a ficar um bom tempo aí disponível, né, comente aí o que você achou dele. E pra fechar aqui o assunto de mudanças, a Epic também lançou duas novas perks uma delas, chamada Festa de Adrena, que tem relação, né, com o item lançado, que você recebe o Adrenacura instantaneamente e a outra perk, Reinstalação Rápida, ganhe reinstalação de Asa Delta sempre que ganhar imunidade a dano de queda exemplo, ao sair de cipós, corrimãos, tirolesas ou flores, quicantes, né, uma perk interessante chegando pro jogo aí também e eu separei aqui também, manos, um assunto que muita gente tava falando desde ontem na comunidade que é basicamente um método pra você pegar hoje na sua conta a skin do Rogue Agent que é essa skin da tela, só que tipo assim, esse método não faz você pegar a skin de graça, tá mas chama muita atenção do pessoal, porque é uma skin extremamente rara que você não consegue pegar no jogo, basicamente, não é uma skin de loja, né se eu não me engano, fez parte do primeiro pacote iniciante da história do Fortnite a gente pode ver na descrição que ela foi lançada na temporada 3, né, do capítulo 1 inclusive, essa foi a primeira skin que eu comprei na minha conta, tá ligado e tipo, eu lembro dela muito bem e a gente sabe, né, que skin de pacote iniciante não volta na loja então é uma skin que não volta há muitos e muitos anos, né, extremamente rara e a gente sabe também, né, que muita gente gosta de colecionar skin rara na conta por isso que esse método chamou atenção do pessoal só que é o seguinte, tinha risco do pessoal tomar ban fazendo isso aqui, tá ligado pelo que eu vi, ninguém tomou ban, mas já não tá mais funcionando por isso que eu tô compartilhando com vocês se tivesse risco de ban, eu não ia falar aqui, né, porque eu não quero a galera tendo conta banida né, por minha causa mesmo dando esse aviso enfim, né, o FNBR Intel falou que o método funcionava da seguinte forma você tinha que comprar um jogo, né, específico da loja da Epic Games e o jogo, né, custaria 20 dólares ele falou, né, que o preço da skin quando ela foi lançada lá em 2018, 17 né, o pacote era de 4 dólares mas o pessoal, né, nesse método tava pagando 20 dólares pela skin né, muito mais, né, justamente porque é uma skin rara então muita gente tava querendo de qualquer maneira o jogo específico, eu não sei qual que é, ele deixou o link ali mas meio que bugou quando eu cliquei agora e quando você comprasse o jogo, basicamente a skin aparecia na sua conta, né, era um bug bem bizarro que tava rolando, basicamente isso ele até avisou ali embaixo, né, faça ao seu próprio risco, já deixando o aviso, né que poderia correr risco de ban, mas pelo jeito o Epic Games não foi tão digamos que rigorosa, né, em banir as contas, porém, isso já foi corrigido, né, a galera que fez esse método pra pegar a skin na conta ela foi removida já da conta, certo vocês podem ver na tela, né, esse aviso aí claro, né, quem comprou a skin lá em 2018, 17, eu não lembro a data específica né, quando ela tava disponível da forma legal no jogo não vai ter a skin sendo removida, né tipo eu, não recebi esse aviso, lógico mas quem fez o método, né, já não adiantou mais mas enfim, né, achei interessante compartilhar aqui com vocês né, um bug bem bizarro aí que tava rolando você comprava um jogo da Epic e simplesmente, né, ganhava essa skin na conta e olhem só, rapaziada, outro assunto que eu também separei aqui agora é a questão de data né, já que eu falei sobre uma skin antiga e tudo mais eu quero falar de novo aqui pra vocês como o tempo passa voando né, e eu sei que muitos aí devem ter jogado nessa temporada temporada 5 do capítulo 1 foi uma temporada que marcou muito né, chegou a skin do Ragnarok a skin do Atemporal, né que até hoje Epic Games traz novas versões dele pra loja enfim, a temporada 5 foi lançada no dia 12 de julho de 2018 completou meia década de lançamento hoje 5 aninhos 5, 5, 5 anos é muita coisa, tá ligado 5 anos atrás eu tinha 18 anos basicamente eu recém tinha estado aí na maioridade tá ligado, realmente já faz muito tempo né, uma temporada, né que marcou bastante aí a comunidade até hoje o pessoal lembra com carinho tenho certeza, né que muita gente que tá assistindo aí deve ter jogado ou deve ter ouvido falar pelo menos conhece alguém que jogou foi na época que o jogo tava estourando muito assim, mundialmente enfim, né só compartilhando com vocês mais uma vez né, uma temporada que tá completando meia década no Fortnite e eu quero falar agora a respeito de um vazamento de um modo por tempo limitado bem interessante que a game está desenvolvendo olhem só o que o Likero Wensu falou aqui tudo o que sabemos sobre o novo modo chamado Arnold lembrando que esses codinomes, né não tem nada a ver geralmente com o nome em si do modo quando chega no jogo enfim, ele falou que esse vai ser um modo por tempo limitado relacionado com o Battle Royale então possivelmente vai ter construção disponível provavelmente relacionado ao Fortnite Marys que é o Fortnite Pesadelos o evento de Halloween e de fato, né se a gente analisar o Halloween já é daqui 3 meses né, parece bastante tempo mas geralmente Epic Games já se prepara, né muito antes disso então pode ser sim um modo de Halloween que Epic Games já tá começando a desenvolver ele falou que quem sabe pode ser uma nova versão do modo Orgy Rush quem sabe ali a versão 2.0 vai ter 4 sequências roteirizadas e 3 atos então vai ser meio que um roteiro ali no modo terá chefes capangas animais e veículos então se vai ter tudo isso acredito que o mapa em si do modo vai ser bem grande ele pode acontecer de fato no modo normal no mapa normal no caso e vai ter 4 categorias de NPCs disponíveis nesse modo também e pra fechar ele falou o seguinte possui duas listas de reprodução anexadas lobby e gameplay e também os NPCs desse modo estão sendo utilizados no arquivo do Battle Royale principal na invés de um arquivo separado como outros modos por tempo limitado então pode substituir os modos Battle Royale normais como acontece no Fortnite e pesadelos lá no ano 2018 e 2020 quando chegaram os modos em definitivo durante o evento então tá aí mais um indício que pode ser um modo que de fato Epic Games tá desenvolvendo pro Halloween não temos certeza se tiver mais vazamentos a respeito desse modo pra frente e eu vou estar atualizando vocês a gente sabe que o evento de Halloween uma das grandes coisas que traz é o modo em si que a galera gosta bastante geralmente são modos que a Epic Games dá uma caprichada no evento de verão agora muita gente reclamou que não teve novo modo mas enfim pode ser que o novo modo vai estar chegando pro Halloween no final desse ano daqui 3 meses já o tempo passa voando quando vê já estamos lá também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes ontem apesar de não ter tido uma atualização teve sim mudança na gameplay novo item chegando item removido perks sendo lançadas e a princípio a próxima atualização massiva vai ser já semana que vem no término do evento de verão no dia 18 na terça-feira então fique ligado vão ter sim novidades chegando semana que vem aí mas então é isso mano Zaquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui